vai para o Alternative. Acho que aqui não há dúvida para ninguém que é o Alternative que... O Alternative não começou da melhor maneira, não é? O jogo não estava feito para ele no início, mas a ideia era e se chegássemos à tarde, ele é que ia ser o decisor do jogo e foi isso que acabou por ser. Acabou por ser ele que a equipa dele as ferramentas para isso e... Mas foi excelente. É por isso que ele ganhou o MVP para esta jogada assim, por estas pequenas coisas que... Esta fight iremos discutir mais à frente. Sim, iremos discutir mais atenção à frente. Mas eu...